Só lembrando que estamos gravando ao vivo do Live de Estúdio Produções Essa vai especialmente pra todos os abençoados da cidade de Itamaraju Pontinha, Prado, Bahia CD é a Rocha Góssia, meus irmãos Pra vocês Esse é pra vocês que estão orando, viu? Escuta aí comigo Louvado seja nosso Deus Cuidado com muito lá fora Escuta aí, ó Não tem nada de bom pra mostrar A não ser coração batendo E uma vontade de chorar Por estar vazio por dentro Por não saber onde andar Mas sei que lá do alto o Deus do céu Está vendo, Ele contempla tudo Cansei de estar andando por caminho errado Cansei de estar comigo o tempo todo magoado Se Deus está com a porta aberta pra você Tentando fazer entender Volta Ele é a resposta certa Que pena que muitos partiu sem entender A vontade de Deus pra você Segure Demais É mesmo assim, viu? É mesmo assim, viu? Por estar vazio por dentro Por não saber onde andar Mas sei que lá do alto o Deus do céu Está vendo Está vendo Cante comigo Vem Cansei de estar andando por caminho errado Cansei de estar comigo o tempo todo magoado Se Deus está com a porta aberta pra você Tentando fazer entender Volta Ele é a resposta certa Que pena que muitos partiu sem entender A vontade de Deus É assim, ó Cansei de estar andando por caminho errado Cansei de estar comigo o tempo todo magoado Se Deus está com a porta aberta pra você Tentando fazer entender Volta Ele é a resposta certa Que pena que muitos partiu sem entender A vontade de Deus pra você Bem-aventurado varão que sofre a tentação Porque quando for provado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor tem prometido Aos que amam É igualzinha a história de Jó Você pode até Você pode até tentar Enganar seu coração Você pode até pensar Ou fingir o seu perdão Mas se não Mas se não se entregar 100% ao Senhor De nada É igual No caminho certo Ele é igual Ele é igual Glorioso Glorioso Deus Deus Todo de novo Deus tudo Nosso Deus Nosso Deus Deus tudo Porque Deus tudo Ouvi Ouvi Alô Left Produções Produções Essa é a galera Márcia abençoada Essa pra você escutar Orando, viu?